O fato ocorreu ontem por volta das 13 horas. Um jovem de 19 anos agrediu a própria mãe com socos e pedradas. A motivação do crime seria o auxílio. Como a mãe não possuía o dinheiro, passou a agredi-la. O fato ocorreu no bairro Vila Nova, município de Raposa. Após uma análise técnica do acontecimento, concluímos tratar-se do crime de lesão corporal na forma da Lei Maria da Penha. Preso, autuado em flagrante e encaminhado ao sistema penitenciário, onde ficará à disposição do Poder Judiciário.